Uma das histórias mais intrigantes da Sul-Americana, o Atlético Paranaense. A gente via o Furacão como um favorito absolutamente destacado no seu grupo na primeira fase. De repente aparece o Esportivo Ameliano para mudar essa história. Mas aí, enfim, depois de passar lá um certo sufoco, conseguiu chegar ao mata-mata. A gente ainda assim olhava com áreas de favoritismo. Mas foi uma temporada esquisita no sentido da relação com o treinador. O grande projeto do Clube para o Ano parecia ser o Cuca que foi embora. Antes e depois dele, não havia convicção. E aí, uma mudança, aliás, parecida com a do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu vantagem no primeiro jogo da Libertadores. Vantagem maior e melhor do que a do Atlético, porque foi fora de casa por 2x0. Mas mesmo assim, abriu vantagem, empatou no Campeonato Brasileiro, demite o treinador. Demite logo porque dá tempo. No Furacão não foi bem assim. Então vamos chamar o Guilherme de Paulo para tentar ajudar a gente. A profissão, Lúcio Gonzalez. Ah, é. 18 segundos, ele leva um gol. A sorte dele... A estreia dele, né? A estreia dele como treinador. A sorte dele, pelo menos ele torce para o time que faz o gol. Acho que não vai ser suficiente para... Só uma coisa. Ele é o quinto treinador do Atlético Paranaense nessa temporada, Lúcio Gonzalez. Quinto. E tirando o Cuca, talvez o mais próximo de alguma convicção do clube, né? De que seja um nome adequado para o cargo. Guilherme, bom dia. Bom dia, Barreto. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a redação. De fato, dá para definir o Atlético no ano do seu centenário como um clube absolutamente confuso nos seus projetos. A gente conversou algumas vezes no começo do ano e o Atlético até projetava internamente montar um time com capacidade para disputar o título brasileiro. Isso, na prática, nunca aconteceu, né? Aposta no Ossório no começo da temporada, que é um treinador com métodos muito particulares. Depois vem para o Cuca, que talvez seja essa figura dos técnicos brasileiros, dos mais tradicionais, né? De uma velha guarda, digamos assim, com outro tipo de método, com outro tipo de administração. O elenco com o Cuca não consegue dar andamento a essa relação e o Cuca pede para sair. Depois isso se consolida no dia seguinte com o próprio clube anunciando que realmente não gostaria mais de ficar com o Cuca e depois aí vira radicalmente, né? Nessa transição fica um auxiliar da casa, que é o Juca, durante cinco jogos e contrata o Martim Varini, que era o treinador mais jovem da Série A até então. Chegou ao Atlético com 32 anos, fez 33. Deu tempo até de fazer aniversário aqui em Curitiba, mas com um período muito curto. Agora o Lúcio, ele representa uma convicção. Primeiro do que gosta o Paulo Autuori como projeto de formar um treinador, mas acho que é mais uma convicção de um plano de emergência para não ser rebaixado. Tanto que agora, Barreto, internamente, antes do jogo, tá? Para ser justo, esse não é um discurso pós-goleada. Internamente, ainda não para o público externo. O Atlético trata o Campeonato Brasileiro como a prioridade. Claro que agora é a única competição, mas o rebaixamento foi que levou o Atlético a mudar de técnico, o perigo do rebaixamento. E não uma aspiração ao título da Sul-Americana, que já era encarado como um bônus da temporada se ela acontecer. Então, a convicção do momento é uma convicção emergencial. E o Lúcio é identificado com o clube, conhece os jogadores, claro, numa relação diferente. Ele se relacionou como um colega e não como um gestor desses atletas. Mas é isso que o Atlético tem como convicção agora. Eu chamaria de uma convicção de 45 pontos. É a necessidade que o Atlético tem nesse momento. É, a temporada do Atlético sob o comando do Lúcio Gonzalez agora está voltada para o Campeonato Brasileiro. 15ª colocação, 31 pontos com 25 jogos. Assim, a distância para a zona do rebaixamento é de uma vitória só. O Corinthians está em 17º com 28 pontos. Mas os dois times imediatamente atrás, o Vitória também tem 28, ele já tem 27 jogos e o Atlético ainda tem 25. Então, com esses seis pontos conquistados, a distância fica confortável para a zona do rebaixamento. Mas é totalmente diferente do que a gente imaginava que seria a temporada do Atlético, né? Também, quatro caindo. É muito dramático o quatro caindo, mas também traz uma instabilidade para as finanças do clube. Eu acho que três caindo seria menos dramático, mas talvez melhor de um ponto de vista financeiro. Agora, o Racing, uma das principais equipes do futebol argentino, o Barreto, assim, né? O Racing fez uma excelente campanha na Sul-Americana. É um time muito competitivo. E ontem, nessa partida, assim, ele fez o... Eu até anotei aqui, preciso pegar aqui. Ele aproveitou a desorganização tática do Atlético Paranaense, né? Que estreava o seu treinador. Um time muito aplicado, muito rápido, com uma marcação fortíssima. E, assim, de fato, estava 3x1, estava 3x0. Quando o Nicão fez o gol, o Atlético voltou para a classificação, né? Ó, se fizer mais o gol, vai para a pênalti, né? Só que aí, uma boa piada da defesa, já quando estava 3x1, levou o quarto gol e aí despencou o sonho. Aí não tinha mais como o Atlético reagir. Mas, assim, se a gente ver os melhores momentos... Esse lance, por exemplo, tem algumas falhas da defesa, como essa aqui, entendeu? Falha gritante. E esse time é muito rápido lá quando joga em casa, né? Não vai ser fácil para o Corinthians pegar o Racing lá. Vai ser muito difícil essa classificação. Porque é um time muito qualificado. Quinteiro é um gênio. Eu adoro assistir Quinteiro. O treinador do Racing é o Gustavo Costas, ex-zagueiro da seleção argentina. Tem 61 anos. Uma figuraça, inclusive. Ele como treinador, né? Como ele reagiu aos gols. Então, assim, a gente também está aqui elencando os problemas do Atlético, mas a gente tem que dizer que pegou uma equipe muito qualificada. A gente tem que comemorar esse gol. Esse é o quarto gol. Ei, Matirena! Esse é o quarto gol. Gol muito bonito, mas olha... É bonito, mas olha só. Olha a liberdade que a defesa do Atlético deu para o cara... Sim, era aí que eu ia chegar. Finalizando, né? É, nesse aí também já tem uma situação de jogo em que o adversário está meio rendido. Agora, você acertar os 18 segundos, um balaço como foi aquele do primeiro gol, desustrutura qualquer time. É que foi uma bola, até foi uma bola mal rebatida, mas assim, o cara dá um tapa nela, olha para o ângulo, né? Vou meter lá. Em grau de confiança, o jogo mal tinha começado. Ele, Almendra, ele é um talento extraordinário, mas meio desequilibrado. Ele surgiu na Boca, sempre comparavam ele lá com o Pogba. Ele é o Pogba argentino. Eu acho que mentalmente ele é um pouco Pogba também, mas o talento é... Ele tem talento quinteiro colombiano. Eu adoro assistir Quinteiro, né? Eu me identifico muito com Quinteiro, porque se eu fosse jogador de futebol, eu gostaria de ser Quinteiro. Porque Quinteiro surgiu, né? Grande promessa. O que acontece? Ele cai por dois motivos. Um, ele come demais. Segundo, ele fica obcecado com música. Ele acabou perdendo o foco. Mas ele pensa, ele dá claridade para o jogo. Eu adoro assistir ele. Mas ele fica obcecado com música como músico ou como fã de música? Ele quer ser músico? As duas coisas. Mas ele estava tentando fazer. Teve buatos, tipo, cinco, seis anos atrás. Ele ia largar o futebol para se dedicar à música, né? Eu ia jogar fora a minha carreira. Exatamente da mesma maneira. Se eu fosse jogador de futebol, comendo demais, fica musicando a música. Era isso que você almeja, que o Quinteiro conseguiu. Bom, Guilherme, e agora como é que fica essa reta final de campeonato brasileiro em termos de pressão para cima do lute? O Atlético vai ter paciência com ele, já que está investindo como um cara identificado com o clube, que poderia fazer um trabalho mais a longo prazo? O Barreto, o Atlético, até nos momentos mais organizados como clube, e essa temporada não representava isso, sempre foi um clube muito impaciente com os seus treinadores. Só que agora o projeto do Lúcio, ele é muito claro, ele é mais cristalino do que era para os outros técnicos. Havia ali uma confusão entre brasileiro, Copas, qual era a prioridade, qual era o tamanho do elenco, qual era a ambição. Agora não tem segredo, né? O atleticano abriu a tabela, depois dessa semana de Sul-Americana, entendeu ali que o Criciúma venceu o jogo contra o Grêmio, e que isso apertou a tabela, colocou o Furacão em 15º lugar, e que domingo tem o Flamengo no Maracanã. O choque de realidade, ele é gigantesco, e o projeto, é claro, é cristalino. É um projeto de 45 pontos, por isso que, talvez com as coisas mais definidas, fique mais fácil de interpretar qual vai ser o tamanho da paciência ou não com o Lúcio. Ele precisa tirar o time dessa situação, é o que ele tem para fazer agora. Jogo de eliminados no Maracanã nesse domingo, né? Flamengo saindo da Libertadores, o Atlético saindo da Sul-Americana. Guilherme, muito obrigado pela participação.